Rádio Vizela, sempre ligados consigo. Estão empossados os novos órgãos autárquicos de Vizela. A cerimónia teve lugar no último sábado, na Casa do Parque, e marcou o início do mandato 2017-2021 em Vizela. Após ser tomado de posse dos membros eleitos para a Assembleia Municipal de Vizela, teve lugar a instalação da Câmara Municipal. Tomaram posse o presidente Vítor Hugo Salgado, que ficará responsável pela gestão financeira, ação social, cultura e turismo. O vice-presidente Joaquim Marelos, a meio tempo, e que terá seu cargo às obras municipais. Agostinha Freitas, a tempo inteiro, que desempenhará funções na educação, desporto e recursos humanos. E Jorge Pedrosa, eleito pela coligação, que será variador a tempo inteiro, com polores na área jurídica e na juventude. Também tomaram posse os variadores Fátima Andrade, da coligação PSD-CDSPP, João Elidio Costa e Dória Gaspar, do Partido Socialista, e que integra um executivo sem polores. Seguiu-se o discurso de Vítor Hugo Salgado, o primeiro na qualidade presidente da Câmara Municipal de Vizela. Aos presentes prometeu prestigiar o nome de Vizela, construindo uma cidade que todos os vizeleses se possam arregulhar. Prometeu ainda uma redução nos impostos e a implementação de medidas que permitam criar um ambiente favorável ao investimento. Nós iremos baixar os impostos e para isso temos que começar a fazer redução e contenção de despesa. Uma das medidas que já foi devidamente anunciada foi a não nomeação de pessoas externas à Câmara para os gabinetes. Vamos começar a nomear funcionários internos da própria Câmara e com isto fazer desde logo uma poupança de 100 mil euros para o próximo ano. Essa vai ser uma de muitas medidas que nós iremos tomar no sentido de fazer a contenção da despesa, reduzir o orçamento da Câmara, dar estabilidade financeira aos munícipes e com isto fazer a baixa de impostos tão importante para todos aqueles que vivem, residem, trabalham e produzem em Vizela. Criar todo um conjunto de condições, não apenas uma e só, para conseguir atrair investimento. Numa perspectiva de, em primeiro lugar, fixar o investimento que existe cá e atrair investimento externo. E por isso passam por algumas medidas fundamentais. Primeiro, trabalhar o mais depressa possível na criação de um parque industrial. Segundo, criar acessibilidades, porque efetivamente muitas das vezes as empresas não têm como fazer circular os seus caminhões. E terceiro, baixar os impostos para que seja mais fácil trabalhar aqui em Vizela. Ainda na manhã de sábado teve lugar a primeira sessão da Assembleia Municipal para a eleição da mesa. Foram apresentadas duas listas. A lista é encabeçada por Fernando Carvalho, na qual constou o nome de um membro da coligação, PSD-CDSPP, Júlio Costa. O terceiro elemento foi eleito pelo Movimento Vizela Sempre. Trata-se de Márcia Costa. Depois, a lista B, apresentada pelo PS, liderada por Carlos Alberto Costa, no qual constavam ainda os nomes de António Ferreira e Ana Cunha. Venceu a lista A com 16 votos, tendo a lista B arrecadado 7 votos. Registro para um voto em branco e um nulo. Recordo que do movimento votaram 11 elementos, da coligação 8 elementos e do PS 6 elementos. Em clarações à Rádio Vizela, Fernando Carvalho, eleito Presidente da Assembleia Municipal, congratulou-se pela presença do social-democrata Júlio Costa na mesa deste órgão deliberativo. É uma mesa composta por dois elementos do Movimento Vizela Sempre, um movimento e um elemento da coligação. Teremos o Sr. Júlio Costa como primeiro-secretário, o que para mim é muito satisfatório. É com certa alegria que o tenho como primeiro-secretário, até porque neste momento é o deputado municipal mais velho do Conselho de Vizela. Portanto, esteve presente em todas as Assembleias. É uma mais-valia também para esta mesa da Assembleia. Recordo-se que a lista A foi apresentada em conjunto pelo Movimento Vizela Sempre e pela coligação PSD-CBS-PP após o acordo pós-eleitoral assinado na última quarta-feira na Casa do Povo. Uma situação que não agradou a Francisco Ribeiro, uma vez que o candidato à coligação à Assembleia Municipal entende que deveria ter sido envolvido nas negociações, situação que levou a que tivesse renunciado ao lugar de líder do grupo municipal. O mesmo grupo que agora será liderado por Fernando Costa, já relativamente à liderança dos restantes grupos municipais, esta só será conhecida nos próximos dias. Sobre este acordo pronunciou-se também Fátima Andrade, vereadora da coligação, afirmando não estar de acordo com o mesmo. Para já devo-lhe dizer que vou aceitar o mandato, vou cumpri-lo integralmente, se estiver nas minhas mãos, é claro, mas sobretudo irei ser eu própria, como sempre fui, combatida, sempre lutando pela defesa dos interesses, dos vigilantes, como o fiz na Assembleia, e vou continuar a fazê-lo. Eu não concordo, porque não sou hipócrita, sou política, mas não hipócrita, não concordo com os termos do acordo. No entanto, Jorge Pedrosa, o líder da coligação PSD-ACDSPP, e agora variadora tempo inteiro na Câmara Municipal, afirmou mais uma vez que este foi um acordo realizado a pensar no desenvolvimento de Vizela. Aquilo que eu espero é que, fruto, digamos, deste trabalho que foi feito, e do trabalho que foi feito para se conseguir um entendimento, que esse entendimento seja profícuo e que seja, efetivamente, em prol dos vigilantes. Eu tenho esperança, efetivamente, que este mandato seja um mandato que se trabalhe em prol do desenvolvimento da nossa terra, é desse espírito que estou imbuído, e aquilo que eu ainda há pouco também transmiti ao doutor Vitor Hugo é começar a trabalhar, trabalhar em prol do desenvolvimento da nossa terra, que é isso que nos move. A trabalhar a partir desta segunda-feira, ao lado de Jorge Pedrosa, estará Agostinha Freitas. Em declarações à Rádio Vizela, a variadora eleita pelo Movimento Vizela Sempre falou nos polouros que terá a sua responsabilidade. Comigo terei, obviamente, a parte da educação, é uma pasta muito complicada, porque tem muitas escolas, tem muitos funcionários, mas também terei a variação, está ligada aos recursos humanos, o polouro dos recursos humanos, também a parte do desporto e depois lazer e tempos livres e a parte do arquivo municipal e da biblioteca municipal. Portanto, também coordenar, obviamente, com a parte da cultura e da ação social, porque entroncam, obviamente, são transversais à educação e ao lazer e aos tempos livres, portanto, e à juventude. Portanto, acho que é um bocado transversal. O meu trabalho não pode ser o trabalho de uma pessoa só, terá de ser um trabalho em comum com os tentores dos outros polouros, no caso, o Vitor Hugo e o Jorge Pedrosa, obviamente, que tem a pasta da juventude e o Vitor Hugo tem a pasta da cultura e do turismo. Já na vice-presidência, vai estar Joaquim Mareles, também eleito pelo Movimento Vizela Sempre. Na Câmara Municipal de Vizela, a meio tempo, ficará responsável pelas obras municipais e a prioridade em termos de ação parece já estar definida. As obras que eram municipais que eram particulares vão-me ser atribuídas e eu vou fazer o máximo possível para que realmente Vizela continue a desenvolver como tinha desenvolvido há uns anos atrás. Está parada, acho que é necessário e notório que nós tentemos fazer alguma coisa pelo Conselho de Vizela e é aqui que eu estou para trabalhar e mais nada. Vamos começar pelas mais prioritárias e então, em seguida, vamos ver qual é a obra de mais relevo que nos dá aqui para o Conselho de Vizela porque realmente é necessário mesmo essas obras começarem a aparecer. Em primeiro lugar, já na Ponte de Pansar, já na Ponte de Marra, é possível porque realmente é uma coisa que está a complicar em termos de freguesia entre freguesias a passagem daquele rio para o outro lado. Estamos a falar da construção de raiz do projeto apresentado? Sim, sim. O nosso projeto apresentado é o projeto que é valido, é o projeto que se vai fazer. Ainda bem que não conseguiram fazer onde queriam fazer porque realmente acho que ia ser um absurdo este tipo de obras que iam fazer ali. A ponte, chamo-me-la Ponte Nova, é para manter, para não ver o fim que lhe vamos dar, é para manter e fazer é de novo de raiz pelo traçado que nós apresentámos em termos de candidato. Também tentamos ouvir João Elidio Costa, mas o vereador do PS decidiu não prestar declarações para a emissão que a Rádio Vizela conduziu em direto desde a Casa do Parque. No entanto, ouvimos Dória Gaspar, também vereador do PS, e que quis deixar clara aquela que será a sua emissão enquanto elemento do Executivo Municipal, agora na oposição. E a missão será continuar a desempenhar as funções de vereadora, neste caso Semploro, com a mesma responsabilidade, o mesmo respeito por Vizela e sempre em busca do bem comum dos vizelenses. Será exatamente um exercício do poder, como aquele que foi até agora, desta feita sem funções executivas. Quais-se deverão ser, no seu entender, as principais ações a ser levadas a cabo pelo Executivo, agora liderado pelo Movimento Vizela Sempre? Eu, do Executivo do Movimento do Vitor Hugo Salgado e da coligação PSD-CDS, só espero uma coisa. Aquilo que foi dito na conferência de imprensa e que hoje também foi esquecido, mas seria fastidioso e longo, eu reconheço, dizê-lo cá, e que é o cumprimento dos dois programas eleitorais. Também Carlos Alberto Costa, o candidato do PS à presidência da Assembleia Municipal e que no último sábado tomou posse como deputado, falou naquela que será a postura do Grupo Municipal Socialista. Fazer oposição, com dignidade, sempre com Vizela no horizonte e acompanhando, fiscalizando e apresentando as propostas que ao meu grupo municipal parecerem importantes para o desenvolvimento de Vizela e ter sempre uma postura séria, competente e pôr sempre como pano de fundo os interesses de Vizela em primeiro lugar. Para o final desta semana, entre quinta e sábado, estão agendadas as tomadas de posse das cinco acendeleias de ferreguesia, a começar por Caldas de Vizela, que terá lugar já dia 19, quinta-feira, a partir das 19h30. A partir das 19h30. A partir das 19h30. Подent vendo a frase, lula que seК� mal queira ele a sua Zoestes?